A paz do Senhor, irmãos. Amém. Nós vamos, daqui a pouquinho, fazer uma oração. Porque eu sinto que Deus tem falado algumas coisinhas para esta igreja bem específica. E eu espero que você, assim como eu, que nós venhamos a dar ouvido àquilo que o Espírito Santo de Deus vem falando à igreja. Você não precisa abrir, mas em Lucas capítulo 5, no versículo 1, a Bíblia diz que aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genessaré. Apertando a quem? A multidão estava apertando a Jesus Cristo para ouvir a palavra de Deus. Esta palavra, aperto, se você for para o original da palavra, ela significa um senso de urgência. A multidão estava com um senso de urgência, querendo buscar a Deus ou a palavra de Deus. Quando eu escuto um testemunho igual do irmão Hudson, eu sinto que ele é um dos Jonas do tempo moderno, dos dias de hoje. E em vez de Deus usar um barco, ele usou um carro, na vida dele. Na vida de Jonas, Deus tirou ele daquele barco, levou-o para o mar e ali dentro de um peixe grande. Na vida do Hudson, Deus tirou-o de dentro daquele carro, levou-o para um hospital e colocou-o em coma. Levou 24 anos para ele pregar uma palavra de arrependimento. Não a Nínive, mas talvez a Nínive de hoje. Deus tem um chamado na sua vida. Presta atenção no que eu estou falando. Deus tem um chamado na sua vida. Não queira, eu louvo a Deus pelo testemunho dele. E louvo a Deus pelo testemunho do meu pai, que já tomou tiro e não sei o que, um monte de coisa. Mas eu não quero jamais ter esse tipo de testemunho. Eu não quero passar por esses tipos de situação, porque eu dei as minhas costas ao Senhor. E alguns de nós, dentro da casa de Deus, nós temos dado as nossas costas ao Senhor. Ignorando aquilo que ele tem te chamado para fazer. Pregar uma mensagem de arrependimento. Mensagem de arrependimento não vai te dar papinha nas costas. Mas vai garantir você no centro da vontade de Deus. E não existe melhor lugar do que nós estarmos no centro da vontade de Deus. E eu gostaria de te convidar a ficar de pé neste momento. Que nós vamos fazer uma oração. Uma oração. Eu não vou chamar ninguém para vir aqui na frente. Mas você sabe em que situação você se encontra em relação ao chamado específico para a sua vida. Que Deus tem colocado. Existe uma urgência nos tempos que nós estamos vivendo. O diabo, ele não está trabalhando devagarzinho. Ele está trabalhando com high speed internet. O diabo, ele está trabalhando com os melhores instrumentos que está à disposição dele na face desta terra. Ele tem a televisão na mão dele. Ele tem a internet na mão dele. Ele tem as melhores empresas na mão dele. Ele tem os homens mais ricos e milionários do mundo na mão dele. Ele está atuando com tudo que ele pode para fazer com que aqueles que estão ao seu redor vá para o inferno. Mas eu quero dizer para você que nós não precisamos de homem rico. Nós não precisamos de empresas ricas. Nós não precisamos de televisão. Nós não precisamos da tecnologia. Nós precisamos estar dispostos a ser templo do Espírito Santo para pregar vida na face desta terra. Se você está disposto, Deus nesta noite, através desta palavra que veio do irmão Woodson. Ele está falando para você. Se posiciona porque eu tenho algo para fazer através da sua vida aqui nesta cidade. Como é que Deus vai dar o crescimento para esta igreja? A hora que você resolver abrir a sua boca e começar a falar neste Cape Cod que Jesus Cristo salva. Jesus Cristo salva. Jesus Cristo salva. Jesus Cristo salva. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo liberta. Jesus Cristo opera milagres. Você precisa começar a ser um canal de salvação aqui neste lugar. E nós vamos orar. Porque Deus está te dando uma oportunidade nesta noite. Sem precisar de nenhum band-aid na sua testa. Sem precisar de nenhum curativo no seu joelho. Sem precisar passar por nenhum tipo de cirurgia. Sem precisar fazer o seu carro virar três vezes numa highway. Deus está te dando a oportunidade ainda com saúde. Com vida, com paz e inteiro. Mas se Ele precisar te arrebentar para fazer a vontade de Deus. Ele vai fazer. Mas vai te usar como um canal de salvação neste lugar. Eu queria que você não levasse esta palavra. Que foi ministrada nesta noite. Que não levasse ela de barriga. Você sabe. Deus tem te incomodado. Deus tem falado para você. Chega mais perto de mim. Me busca. Começa a aparecer na quinta-feira. Na terça-feira. No domingo de manhã. Começa a me buscar nas madrugadas. Começa a deixar o meu santo espírito te moldar. Aqui não é só para ganhar dinheiro. Aqui não é só para passeio. Não é só para praia. Aqui não é só para lazer. Aqui você está para fazer a obra de Deus. Para ser templo do Espírito Santo. Aqui você está para abençoar os outros. Aqui você está para pregar. Visão a quem está cego. Aqui está para você pregar. Para quem está necessitado. E eu gostaria que você desse ouvido nesta noite. Levante a sua mão comigo. E nós vamos orar ao Senhor. Não ignore a voz de Deus. Não ignore a palavra de Deus. Ei, Deus quer te usar como coluna neste lugar. Deus quer te levantar com poder, com graça e com autoridade. Não seja uma pessoa que daqui a dez anos venha aparecer aqui de muleta dando um testemunho de que hoje você faz a obra de Deus. Você está com saúde, você está com paz, você tem a tua família do teu lado, você tem casa, você tem dinheiro, você tem vida, você tem alegria. Então comece a falar com Deus. Comece a falar de Jesus Cristo. Não seja egoísta. Não coma o pão sozinho. Esse pão não acaba. Começa a espalhar as migalhas que sobraram da multiplicação. Multiplicação. Multiplicação.